E você, já ouviu falar de Harry O'Brien? Ele é um atleta carioca famoso na Austrália, mas desconhecido por aqui. Astro de uma modalidade diferente de futebol. Harry O'Brien tem nome estrangeiro e não é muito conhecido no Brasil, mas na Austrália é um dos atletas mais famosos do futebol australiano. Afinal, que esporte é esse que parece futebol americano, rugby, mas não é? A principal diferença é que no futebol australiano tem contato físico, mas no rugby e no futebol americano você só vai jogar para frente, sabe? Mas no futebol australiano você pode ir atrás, você pode ir para o outro lado e tal. Para mim, a estratégia é mais parecida com o futebol normal que nós conhecemos aqui no Brasil. São 18 jogadores de cada lado, a bola é oval, os passes podem ser feitos com as mãos e com os pés, mas fazer gol só com os pés. O futebol australiano não tem cartão, não tem como é que é expulso, mas os jogadores sabem que se você briga, se você arrumar uma briga, você vai ser multado e tal, então por isso que tem um limite, entendeu? Não pode ficar dando soco e tal, você tem um limite do contato físico. A estrela do time Collingwood Football Club de Melbourne é brasileiro. Nasceu na Serrinha, comunidade de Madureiras, ou na norte do Rio. Aos três anos foi levado pela mãe para a Austrália, em busca de novas oportunidades. No início, não foi fácil. Foi meio difícil para mim, porque lá na Austrália não tem muito negro, não tem muitas pessoas com pele escura. Minha mãe sempre estava me empurrando para jogar com os moleques que estavam jogando no parque, perto da nossa casa. Depois eu vi que eu tinha talento e tal, eu fiquei subindo os níveis. Em 2010, foi campeão australiano e fez um dos gols do título nacional do Colling. A melhor coisa que você pode fazer é criar uma meta e depois realizar essa meta. E eu realizei essa meta que eu tinha para ser um campeão. E hoje em dia, ninguém pode tirar isso da minha história. E foi assim que na Austrália, esse carioca virou ídolo de um esporte desconhecido no Brasil. Eu não me considero um ídolo. Eu me considero uma pessoa muito normal, simples, humilde. Mas lá na Austrália é diferente. Eu não posso andar assim, sabe? Sem camisa, descalço, que nem eu ando aqui. Por isso que eu gosto de passar minhas férias aqui no Rio de Janeiro.